Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê saúde, que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Perdoar até aquele que vai nos fazer o mal. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar. Amar o nosso irmão. Amar de verdade. Não é aquele amor de abraçar o filho, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o irmão. É amar aquele que você não conhece. Aquele da rua. Aquele pedinte. Qualquer um da rua que você deve amar. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Humilde de verdade. E que também nós aprendamos a ser grato. É outra coisa muito importante. É a gratidão. Coisa que muitos de nós não somos gratos. Nós queremos ser beneficiados. Mas pelo menos até um obrigado às vezes não damos. Nós precisamos ser grato. Grato de verdade. É como dizem na Líblia, tem uma parte que diz assim. Jesus curou dez pessoas. Foram embora. Dois dez voltou um. Para agradecer a Jesus. Um foi grato a Jesus. E o restante. Essa semana eu conversando com um amigo meu do centro. Conversando com ele dizendo que não é que eu deixei de beber. Eu me envolvi com a igreja. Estou dentro da igreja agora. Eu sou um servo. Sou um servo de Deus. É dedicado para a igreja. É dedicado para a igreja. Não tenho... Até bem as brincadeiras. Tudo. Sou um servo de Deus. Eu digo, boa coisa boa. Aí eu disse assim. Obrigado, Jesus. Aí eu disse. Obrigado. Por que você agora? Desculpa. É um servo de Deus. É uma pessoa que está se vindo. Fazendo a vontade de rezer. Eu estou agora assim. Aí nessas alturas. Lá vem um passão. Um cara. Eu acho que ele vinha embriagado. Aí eu atraso e disse. Bom dia. Aí eu disse. Bom dia. Ele não respondeu. Aí eu disse. Ele não respondeu. Bom dia. Por que? Eu sei lá quem é esse camarada, rapaz. Aí eu vou dar bom dia. Aí eu vou dar o cabimento. Aí ele vem, encosta. Aí pede um dinheiro. Paga um palma quentinha. Paga não sei o que. Não. 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 Eu disse. Criatura. Você não disse agora que era um servo de Deus? Sou. Sou um servo de Deus. Diga assim. Você é servo daqueles que estão com o texto. Dentro da igreja, né? O texto. Os arcos. Você fica lá desboiando o texto todinho. Aí você é servo de Deus. Mas se é o da lei da igreja, você bota o texto no bolso. E acabou. Não é assim? Não, rapaz. Não é assim não. Eu digo. É assim. Desses servos, Jesus não quer. Viu? Ele disse. Que é isso, Claudinho? Digo. É. Como é que você sabe? Você mostrou agora aí. Passa uma pessoa aqui. Dá um bom dia. Você não conhece. Você está aí. O cara está aí embregado. Você não dá um bom dia. Dê um bom dia ao camarada. Se ele pedir dinheiro, você dá o que quiser. Mas dê um bom dia ao camarada. Não. Porque não. Aí ficou discutindo. Aí eu... Aí eu disse. Tá bom. Vamos mudar de assunto. Porque você não vai me convencer. Que você é um servo dessa qualidade. E às vezes não quer um servo desse. Aí eu digo. Não. É porque você não está entendendo. Ele põe entendendo. Você que não está sabendo. Você é um servo de Deus. Aí se esse senhor chegar na igreja. Você está lá na porta atrás. Vai deixar ele entrar? É. Não. Eu vou conversar com ele. Para ele não entrar. Porque ele vai querer suar lá dentro. Deixa entrar. Porque eu já vi chegar. Em minha ativa em mística. Deutá. E chegar um camarada. Ele vê que ele está embregado. Entrou no meio do povo. Pê chegou no altar. Ele sentou. No chão. E ficou lá. Atestiu a missa. Todinha lá. Sentado. Depois começou a chorar. E ele levantou. E foi embora. Não fez bagunça nenhuma. O pai olhava para ele assim. E o povo olhava. Mas ele não beijou com ninguém. Então você está sendo um servo de Deus. Meio. Meia banda. É tipo. Eu tenho um amigo meu. Que ele diz. Claudino. A minha mãe é muito. Religiosa. Ela todo dia está na calçada. Ela desbuia dois, três terços. Mas é assim. Ela está desbuia dois, três terços. Ela dizia assim. Lá vai. Aquilo não vale um prédio. Pai nosso que está de certo. Bicho. Esse futuro. Ah meu Deus do céu. As marinhas cheias de gás. Olha. Não faz nada. Ele não é ir da rua. Ele diz que tem uma maneira. Ela é assim. É católica. Desbuia dois, três terços por dia. Mas assim. Desbuia no terço. E falando da vida alheia. Esse terço. Jesus recebe. Vamos se concentrar. Vamos ser humildes. Vamos ser bons. Vamos fazer o bem. E o principal. Vamos ser humildes. Vamos ser bons. Vamos fazer a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é essa. Amar seu irmão. Perdoar seu irmão. Ser humilde. É isso. É a vontade de Jesus. É muita vontade. É muita coisa. Mas as principais é essa. Seja bom. Seja humilde. Respeite o seu irmão. Entre as vezes que é. Seja. Tenha um coração bom. É difícil? Não. Só é a gente querer. Vamos pedir a Jesus agora. Para os nossos irmãos. Que estão necessitando da cura. O amigo. Seu Jonas de Araújo. Seu Oliveira. Lá em Antônio Martins. Lá está internado no hospital. Pedia Jesus. Para dar uma olhadinha nele. Dona Francisca de Fatma. Lima Moraes. Lá em Pátio. Outro momento. Está perdendo muito. Da sua. Da sua mão poderosa. Jesus. E se você gostou desse vídeo. Curta. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou. Curta a si mesmo. Mas se lembre. Jesus é bom. Mas Jesus é justo. Ele não é ingrato. Mas antes. Olha que dia lindo. Diga sim. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo. Ismael. Passou do minuto. Obrigado Jesus.